Boa noite! Boa noite! Ai que sapato lindo! Boa noite! Adorado! Vamos trocar aí! Ah, DG tá no clima, hein? Acertou na escolha! Só combinar o dia pra gente usar, hein? Por que? Por que era essa a escolha? Por que hoje? Porque uma coisa... Pantanal! Estou de bota já! Estamos todos pantanalizados por aqui! Imagina! Imagina! Eu sou prova-viva divina, já são uma onda! Imagina! Eu sou prova-viva divina, já são uma onda! Imagina! Tchau.